Música 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 Voilà, c'était donc là les quelques minutes en images d'une de production de Cabocet en Angola. Je sais que vous êtes très nombreux à nous regarder du côté de Loan, là où je pense à Machuda Mandang qui regarde cette émission, à l'exemple Fumonti Ime national, et je n'oublie pas non plus, sur place à Kinshasa, le seul l'unique et dimerfi congolais. As Chondo, qui regarde également cette émission. Cabocet, félicitations. Moi, j'ai un VIP qui a pris le parlement de la Tissa d'Ilemba. Voilà, on a pris le parlement de la Tissa d'Ilemba, qui a pris le parlement de Miko Lovar, qui a pris le parlement de Mio Lovar, qui a pris le parlement de Mio Lovar. Donc, d'un autre site de Ailesi, d'un autre site d'Ailesi, d'un autre site d'Ilemba, d'un autre site d'Ilemba, d'un autre site d'Art France, Nós temos três pessoas, nós temos alguns músicos, companheiros que estão aqui. Nós temos aqui o Makaya, os colegas, os jovens. Muito bem, muito bem, muito bem. Nós temos 3,000 Kwanza. 3,000 Kwanza, em França, faz 1 dólar? 1 dólar. 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 2 dólar. 3,000 Kwanza, por exemplo. Tempo de fazer o urbano. 1 dólar. 2 dólar. 5,000 Kwanza. Isso é salvo para nós. Não é como vocês. Eu não sou, eu sou, porque eu sou e sou e sou. Porque eu sou grandeza. E eu tenho el final. Eu não sou. Eu não sou. Eu tenho que lembrar de quem está aqui. Eu sou, porque eu sou e sou. Certo é muito solicitado. Le risking. sobre isso que temos aqui que iria a gente também a gente que tem a gente que tem que iria embora ou não é que não é só que não é isso eu não amo a nossa família a kermes e a bom e a meri de mim lá eles ali até 3 a 4 então nós somos atrasados até aqui em bata e aqui no bata aqui no bota então nós somos atrasadas para fazer isso ali 3 e 4 mas nós já somos atrasados a atividade de saison de já e nós estamos ali já pedem a publico que é o rendez-vous na 2010 porque nós somos colegas nós somos vivos Deus mandou a ouvir dessa? Ele falou antes de ouvir da segunda edição. Ele falou, o senhor, está, não vai aproveitar. É que o senhor vai participar em rosa lá. Para quem e as pessoas que vão te ajudar, eu, por toda a gente, ele já se forneça para nós na vida, então, vocês estão olhados. Então, eu vou te dar. Vamos, você, vamos falar agora, em WhatsApp, o nosso domínio, não vai perder essa comunidade. Ah, é, míamos, óiou. Vocês foram convosarmos na minha cidade, e vocês foram convosados. é uma contribuição para a melhor que a 2ª Museum do Arquid. Bom dia, dia, à 16h no Hotel de La Gombe, na Paiote. Jeudi, à 16h, no Hotel de La Gombe, foi fechada à todo o solo, e hoje não foi do meu nome, nem foi do meu nome, nem foi do meu nome, nem foi do meu nome, não foi do meu nome da 2ª Museum do Arquid. Eu não sei o que a 2ª Museum do Arquid, nós não somos do que o dia 16h, que foi do meu nome do Arquidão. Eu queria que vocês contribuam para que vocês possam ter cimba. Eu digo às 16h... Então, vocês que vocês vão me perguntar, vocês vão me perguntar, vocês vão me perguntar às 16h para vocês. Vocês vão entrar em Arawana, no hotel de La Gombe. Você pode falar com você também? Sim, normalmente, eu vou estar em igreja. Eu vou falar com vocês. Eu não sei se eu... Porque vocês vão lá em São Taguí, eu sou eu que vocês vão estar lá em Sankuí, mas eu não sei que vocês vão estar aqui. Eu vou estar aqui. Eu não sei se que não estou a todos os braços. Eu não sei se que não estou a todos os braços. Alex é uma grande família. Eu não sei se que não estou a perdo. Eu não sei se que não estou a perdo. Eu estou a perdo na área de Favre. Eu estou a perdo 2010 para o Ubi Gora. Então, eu não sei se que não estou a perdo. Então, em 2010, eu não tenho nada. O Hotel Casimir na Souy, Jorl, eu não tenho nada. Michel Miguel, o Kobo, eu não tenho nada. Michel Miguel. Eu não tenho nada. Eu não tenho nada, como o boxeiro de K.O. na Africa, eu não tenho nada. Eu não tenho nada. Eu não tenho nada. Eu não tenho nada. eu não tenho nada, Heimba, muito obrigada. Graças, Char Garden Salenta. Então, eu te digo, obrigado por ter vêm. Obrigada. Teánh, eu A nosso amigo Pompon Kalongi Pinet, desde Joubo, que a gravado esta emissão. Obrigado ao Dr. Ben Sailly, em Afro do Sul. Obrigado ao Jean-René Golo, que é um grande produtor de nosso país, um grande mécênia. A Zotsele Soubambo, que é um bom para a reprodução, que nós vamos ter mais uma semana próxima. Obrigado ao Silvain Bethe, para a prisão de vista. Obrigado a David Casadi, para o decor. Obrigado a Kennedy Munkoncoli, para a lumière. Patrick Ntela e Alfa Candolo. Obrigado a todos. Obrigado a todos. E você que está assistindo esta emissão, se você tem uma reflexão, se você tem uma reflexão, se você tem uma reflexão, se você nos fazer, se lembrar de nós tudo à l'heure. Ao telefone, é eu mesmo que eu falarei com vocês. Mas, quanto a mim, eu vou dizer o rei. E você fixa o rei de novo. Obrigado a Bijo Milavanga. Para a rediffunção de esta emissão. E a semana próxima, para um novo número, mas, eu vou pedir a Bijo Milavanga. Bijo Milavanga. Bijo Milavanga. Bijo Milavanga. Obrigado a Bijo Milavanga. Obrigado a Bijo Milavanga. E o samedi próximo, para um novo número de Number One. Regardez, antes de se quitar, esse call, esse cri de coração dos habitantes de Maman Mouto, que dizem non aos erosions, e que souhaitam que a autoridade pública aporte sa contribution para meter a fim. Porque há de famíes que passam, agora, na noite, à la Belle Étoile. Há de famíes que perdam os lheiros, que perdam os domicíes. Como isso, que a gente achetou apres de tantos efforts por tantos anos. E vamos verificar esse clip e isso é sur essas imagens que vamos se quitar. Na noite, portez-vous bien. Au revoir.